Melhores de todos os tempos em um minuto com Francisco Elombre. E aí, rapaziada, tudo bem? Sempre. Deixa eu virar aqui pra vocês. Muito bem, olha só. Melhores de todos os tempos em um minuto é um quadro que a gente criou aqui no canal da Ronystone. Pra quê? Pra tentar conversar com as pessoas que reclamam das listas de melhores de todos os tempos da Ronystone. Porque todo mundo fala, ah, esse não é o melhor de todos os tempos, enfim. Porque as listas são o quê? Pessoais? No caso, vai ser uma lista da banda. Mas assim, são listas pessoais e daí, claro que todo mundo reclama um pouco. Mas pra deixar um pouquinho mais legal, eu vou pedir pra vocês falarem os melhores de todos os tempos. Em determinadas situações, ou mesmo de gêneros, tipos de música, etc. Mas dentro de um minuto, porque é difícil lembrar e daí fica um pouco emocionante. O melhor no final da temporada da Ronystone, que acertar, conseguir ir mais longe nessa brincadeira, vai ganhar um prêmio ainda indefinido. Muito bem? Muito bem. Muito que bem. Vamos lá, pode ir? Um, dois, três e... Música Brasileira. Nós Marianos. Disco da Infância. Eliana. Que o Brasil não conhece, mas é unanimidade na América Latina. Caria 13. Ouvir quando bate saudade de casa. Claradões. No chuveiro. Madonna. Quando bate saudade da estrada. Mano tchau. Para chegar numa festa. Tropequilas. Para ir embora de uma festa. O que é? Que ninguém imagina que você gosta. Meu que horas. Para assistir ao vivo. Djonga. Para ajudar a dormir. Enia. Quando não tem inspiração para um verso. Juan Afê. Para viver um grande amor. 10. Caralho. Ser de Júnior. Castelo Branco. Quando voo atrasa. Alessandro Leão. No churrasco. Quatro. Raça negra. Muito bem. Eu meio... Qual que foi ali? Raça negra. Raça negra. Muito bem. Parabéns. Vocês conseguiram. E até que não falaram tanto junto assim. Mas muito bem. Esse foi o melhor de todos os tempos. Em um minuto. Aqui na Rolling Stone. Com Francisco Elombre. Siga o Francisco Elombre em todas as redes sociais. Se vocês gostaram. Marquem ali o sininho. Ativem o sininho na verdade. Assinem o canal. Deixem o like. Façam tudo isso. Deixem o comentário. Beijos. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri